Fala galera do YouTube, o que tá falando é o Kamegames, eu estou trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje é um vlog sem mostrar o rosto, misterioso No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu dia a dia, dia a dia a dia Sem ser com a minha irmã e com o meu primo Meu dia a dia, meu dia a dia não é tão ruim É assim, eu só acordo de manhã Eu não, meu pai, eu sempre digo isso, mano Aí meu pai chega, chega em casa Eu tô errando muito, muito Eu vou falar, né? Eu quebrei o dente hoje Eu tava brincando, aí eu fico pro mundo Aqueles moles de fruta Depois eu continuo o meu dia a dia Aqueles moles de fruta Eu mordendo com o dente mole De repente, uma coisa dura Aí eu peguei, ó, o dente Saiu, o dente saiu, o dente saiu Foi muito massa aqui, ó No dente, no dente Aí, meu dia a dia é assim É tarde e noite, eu vou dormir Eu assisto o carro ao céu Pra vocês aí que não assistem, assistem No doze, nove e meia E começo Então, aí eu durmo Quando eu acabo Meu pai me acorda de manhã Aí eu vou, eu se visto, a farda Eu visto minha calça, a farda Aí eu vou, né, pro colégio Eu merendo, né, claro que não pode Aí, eu caço meu sapato Aí eu vou, aí eu vou merendar Aí eu vou, eu merendo, põe um café Aí eu vou, saio Vou lá pro colégio Fica, fica até quatro horas Merendo lá, almoço lá, janto lá Janto não, quer dizer Eu fico até quatro horas Merendo lá, janto e merendo Então, aí Quando dá quatro horas Nós fazemos a fila pra ir embora Na quadro lá, bem grandona Aí nós, nós Nós, 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 nós Aí eu entro Aí eu vou pra casa Aí Aí eu vou pra casa Tiro o sapato Caço a chinela Tiro a calça Visto um calção Tiro a farda E visto a roupa Então, eu vou Uma blusa Aí Pronto, meu dia a dia Aí eu passo Aí eu sinto que eu chego do colégio Aí quando tem prova Quando vai ter prova Eu estudo, né Claro, eu estudo Eu estudo Pois é Aí eu vou pra casa Vou brincar com meus amigos E volto Tomo banho E tudo Pronto, só isso Eu queria falar Câmbio pra vocês